Olha quem apareceu aqui pessoal, um tatu, tem colocado aqui comida e o tatu vem com meia manga, primeira vez que eu vejo aqui, olha o bichão lá. Será que é o pé bobola? Tá comendo manga, olha. Tem uns buracos aqui que é dele. Correu. Olha o super equipe. Olha o que é que eu vejo aqui. Olha o que eu vejo aqui. Vamos lá.